Pra iniciar o programa hoje, nós trouxemos mais uma vez pra cá o Marlon, nutricionista esportivo. Bom dia, Marlon. Bom dia, Maíta. Prazer estar aqui novamente. E você prometeu e veio pra gente falar exatamente sobre alimentação, essa diferença da nutrição esportiva. Eu vou começar com a primeira pergunta. As pessoas que te procuram, na maioria das vezes, qual é o objetivo delas? Olha, eu falo que é um mesclado de que a pessoa chega nos objetivos. Muitas das vezes até que a pessoa chega lá, eu quero emagrecer e ganhar massa. A gente fala, não, calma. Vamos fazer uma parte, uma estratégia e depois a gente tenta outra. O emagrecer que chega no consultório com a gente lá é a tal da definição. Ah, eu quero secar. Então a gente tenta aquela estratégia. Ah, eu quero secar. Então a gente faz uma retirada de alguns alimentos, muitas vezes substituições, né? Que é interessante. E pra aumento de massa muscular. Muita gente fala, ganho de massa muscular. Na verdade a gente não ganha, né? A gente aumenta a massa, o músculo que a gente já tem, a musculatura que a gente já tem. Porque não tem como a gente acrescentar mais músculo. A gente aumenta a densidade, vamos falar assim, o volume desse músculo. E na maioria das vezes os homens são aqueles que querem ficar mais... O termo bombado, é isso? O termo bombado. Até o nome da barrinha veio daí, né? A barrinha maromba. Que quer ficar mais marombeiro. E me diz uma coisa. Como é que tem que ser essa alimentação diferenciada pra essas pessoas que querem ganhar esses músculos, né? Olha, a gente pode também mesclar, colocar em quatro etapas. Tanto pra quem quer buscar essa definição muscular, quanto pra quem quer massa muscular. Claro que não vamos generalizar, tá? São dicas assim que são eficientes, mas lembrando a individualidade de cada um. De cada pessoa. A equina, atividade física e etc. A primeira etapa é treinamento. Tem que ter um treinamento intenso, de preferência, com um educador físico. Com certeza, uma orientação pra evitar lesões, entre várias outras complicações que podem ver. Não é profissional qualificado. E esse treino realmente tem que ser intenso. A gente fala assim, foi na academia. Se voltou e não sentiu o treino, volta de novo. Ah, tem que sentir dor, é isso? Volta pra casa com dor. Não é aquela dor, mas é uma dor suportável. É sentir que o treino realmente foi intenso. Se você realmente tá exercitando o corpo, né? Pra aquilo que ele foi feito. A segunda etapa é a alimentação. Porque a alimentação vai ajudar a você no seu objetivo. A alimentação, isso. Ela pode ajudar e pode atrapalhar esse desempenho esportivo. Certo. No caso, a alimentação, ela vem pra... Vamos colocar pra otimizar esse rendimento. Se a pessoa busca emagrecimento, então beleza. O educador físico vai montar o treino pra emagrecimento, né? Voltado pra aquela área dele. E a gente monta uma estratégia pra emagrecimento, pra intensificar esse treinamento. Certo. Essa queima de gordura, através da alimentação, o dia todo. Ou a mesma coisa da massa muscular. Vai montar um treino voltado pra aumento dessa massa muscular pra hipertrofia, né? Que a gente chama. E aumentar, aí vamos colocar um exemplo, aumentar as calorias. Lógico, com os alimentos bons, né? Os alimentos de verdade que a gente fala. Comida de verdade, né? Fala um pouquinho pra gente em relação aos suplementos, Marlon. O pessoal entra na academia e já pensa em suplementos, né? Isso é legal? Como pode ser usado? Sem abuso? Como é que é? O suplemento, a gente pode associar, ele veio pra complementar. Nunca substituir uma refeição. Claro, com a correria do dia a dia, como nós temos hoje em dia. Ele é eficaz pra facilidade e rapidez, né? No acesso. No caso, os famosos whey protein, que são vários. Pode ser concentrado, isolado, hidrolisado. A própria creatina, que é muito utilizada. Ela tem baseamento científico, que ela é realmente utilizada principalmente pra hipertrofia. E assim, essa molecadinha de 12, 13, 14 anos, ela tá querendo ir pra academia, né? É. E eles querem usar o suplemento. É viável também? Pode usar? Pode estar utilizando, mas de acordo com a necessidade. Eu sempre falo. O pessoal chega na academia, ah, entrei na academia. A primeira coisa que faz, paga a mensalidade da academia e já compra um whey, por exemplo. E é normal, né? É normal, mas assim, a gente tem que ver que muitas das vezes não tem necessidade desse suplemento agora. Certo. Com a alimentação a gente consegue, isso precisa ir bem mais barato. Tá vendo, galera? Economia também aí. É lógico. Bem interessante. Bom, a gente vai pra um breve intervalo e daqui a pouquinho o Marlon já vai pra nossa cozinha pra preparar essa receita de barrinha maromba, né? Isso. Não sai daí não, porque é rapidinho.